Rafinha Big Love Falando de amor Era uma moça Uma moça muito especial Que namorava um cara Ele parecia ser especial Ele demonstrava Ser um homem diferente Mesmo com a sua gentileza Não conquistou a família da gente Ele demonstrava amor Jurava que nunca te enganou Que seria um anjo na vida dela E nunca maltrataria ela E ela confiou Entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora Estou sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Seu amor E há não Quando a dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Meu Deus, me tire do sofrimento Viver assim eu não aguento Eu quero ser feliz E ele demonstrava amor Jurava que nunca te enganou Seria um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou Entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Fave dela E ela chora Querem não voltar pros braços de sua mãe E agora Estou sem saída E se eu for fora Ele vai acabar com a minha vida Quando a dor eu sinto com o meu peito Devia ter feito as coisas direito Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Toda vez que eu te vejo Hoje eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ai como eu queria ter você pra mim Não sei se é só seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Isso é amor É amor 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 Isso é amor É amor 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 Toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Com o coração disparado Com o coração disparado Meu olhar admirado Ai como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado, dormir, acordar do seu lado Só você e eu, nós dois, ninguém mais Só você e eu, nós dois, ninguém mais Isso é amor, amor, amor Isso é amor, amor, amor Isso é amor, amor, amor Oh! 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 Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar Porque você ainda tá do lado dele Vejo um dos seus olhos que não está afim Toda vez que deita no seu travesseiro Mas na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Dessa vez não vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esquecer Eu sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Dessa vez não vai ser diferente Dessa vez não vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não merece você Ele não merece você Quem combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esquecer É por isso que não me esquecer Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mas de mim não sai teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer, te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mas de mim não sai teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer, te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Rafaela, tu jogou maldição no teu beijo Rafaela, tu jogou maldição no teu beijo Rafaela, tu jogou maldição no teu beijo Segure Que erro de invocações Chegou uma mensagem, fora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha piz Tava tão feliz, a gente dançou Tomamos a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meus olhos fechou Quando acordei, lá vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Alô, Yuri, pra ação! Sucesso, meu velho! Sucesso, meu velho! Chegou uma mensagem, fora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha piz Tava tão feliz, a gente dançou Tomamos a gelada, ela me beijou Eu me embriaguei, meus olhos fechou Quando acordei, lá vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo dos lençóis Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Que nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar A gente usa a cama só pra se amar Paredão paraíso das flores Paredão que barato Paredão JR creme Paredão sem limite Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo dos lençóis Chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza o nascer do sol Olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se amar Nazareno, Evandir, Enzo, Andréa, minha galera de Minas Gerais, meu velho Afim é big love, é bom de verdade Porque tá reagindo meus stories, cobrando explicações que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando, o que eu faço, quem eu beijo Não vou te bloquear, nem te silenciar, vou te matar na unha Engola o teu ciúme aí tomando uma, eles não tem direito de empurrar nenhuma Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Sucesso, Mari Fernandes É bom de verdade Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engola o teu ciúme aí tomando uma, eles não tem direito de empurrar nenhuma Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver, bota no terror Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Rafinha Big Love É bom de verdade Vou abrir uma garrafa, tirar a camisa, sentar no capu da sua veira Coloca na caixa do som Aqui maltrato, grava o meu coração Porque hoje sou da rua Sou do povo, da loucura Sou de uma saudade, filha de uma puta Que nem tanto bate, bate até que me derruba Mas se hoje eu enfim Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente foda E eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama a gente fode, eu saio fodido de lá Vou abrir uma garrafa, tirar a camisa, sentar no capu da salveira Colocar na caixa do som, aqui maltrato, gravo meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo da loucura Sou de uma saudade, filha de uma puta que de tanto bate, bate até que me derruba Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama a gente fode, eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama a gente fode, eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama a gente fode, eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente foda e eu saio fodido de lá Márcio da Caste Produções, Chiquinho Produções, é rojão pesado, meu velho Segure Você tá me sentindo, pra eu divulgar Pra família amigo, o real motivo da gente largar Implorou de joelho, pra não te defamar Mas na hora da pouca vergonha, você não parou pra pensar Não pensou em mim, não pensou na gente Esperou descobrir, pra dizer que se arrepende Combinado, pode deixar que eu vou sofrer calado Só vou contar, pra duas pessoas Que sempre tá indo, que seu amor é vagabundo Só Deus e o mundo, só Deus e o mundo Só Deus e o mundo vão saber de tudo Só vou contar, pra duas pessoas Que sempre traiu, que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo de tudo vai saber Implorou de joelho, pra não te defamar Mas na hora da pouca vergonha, mas na hora da pouca vergonha, você não parou pra pensar Não pensou em mim, não pensou em mim Não pensou na gente, esperou descobrir, pra dizer que se arrepende Combinado, pode deixar que eu vou sofrer calado Só vou contar, pra duas pessoas Que sempre traiu, que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo de tudo vai saber Só vou contar, pra duas pessoas Que sempre traiu, que seu amor é vagabundo Só Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo de tudo vai saber Alex Gravações, Vitória L.G. Gráfica Bora dar isso de novo, meu velho Fabrício C.D. de Carira Júlio Magnata W.A. Divulgações Já deu pra ver ontem a saudade, mas bateu Esse sancionado, seu filho e não meu Tá claro que essa decisão de me deixar Já fundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu se perdendo as promessas Seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas, erradas Ah, Jacó Liru, pra esse olho vermelho Cê chorou o tempo inteiro Ah, Jacó, por pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não dá sim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Ah, Jacó Liru, pra esse olho vermelho Cê chorou o tempo inteiro Ah, Jacó, por pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não dá sim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu se perdendo as promessas O que sua boca fala, o coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas, erradas Ah, Jacó Liru, pra esse olho vermelho Cê chorou o tempo inteiro Ah, Jacó, por pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não dá sim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Ah, Jacó Liru, pra esse olho vermelho Cê chorou o tempo inteiro Ah, Jacó, por pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não dá sim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Ah, Jacó, Liru, pra esse olho vermelho Cê chorou o tempo inteiro Ah, Jacó, por pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não dá sim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Murilo Atualizações É que eu queria tanto que você ficasse Ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor se dando Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela rouba o meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mandando E cheiro, cheiro E beijo, beijo aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mandando E cheiro, cheiro E beijo, beijo aqui no meu olhar morando Fazer o que se ela rouba o meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mandando Tem cheiro, cheiro E beijo, beijo aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mandando Tem cheiro, cheiro E beijo, beijo aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mandando Tem cheiro, cheiro E beijo, beijo aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mandando Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no seu fixei Sentei algo muito lindo Que erro de invocações Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigos, embalado, tudo isso eu deixei Pra sair de casa com você não vai ser Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, me amar Vou te beijar, fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Por toda minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, me amar Vou te beijar, fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Um dia você vai lembrar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Nem te entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece Que um dia eu te amei Como um ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia você vai lembrar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Nem te entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece Que um dia eu te amei Como um ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra botar Vai, vai, segue seu caminho Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece Que um dia eu te amei Como um ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra botar Não sei se sou culpado Ou errado de ser como eu sou Talvez Talvez você não me entende Estou carente Estou carente e precisando de amor Ninguém me faz o carinho Me sinto sozinho Preço na solidão Preciso de alguém para amar Me libertar dessa prisão Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza Se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Vou te dar muito beijo Matar seu desejo e te fazer mulher Desculpa porque sou doida assim É que eu te amo mais que a mim mesmo Sou doida assim Doido maluco por você Sou doida assim Doido querendo te ter Não sei se sou culpado Se estou errado de ser como eu sou Talvez você não me entende Estou carente e precisando de amor Ninguém me faz o carinho Me sinto sozinho Preço na solidão Preciso de alguém para amar Me libertar dessa prisão Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo e te fazer mulher Me desculpe porque sou doida assim É que eu te amo mais que a mim mesmo Sou doida assim Doido maluco por você Eu sou doida assim Doido maluco por você Sou doida assim Doido querendo te ter Mário País MB Produções Valmiu Barão Minha Grata Bahia meu velho Eu não sou capaz Que eu te amo mais que eu te amo mais Que eu te amo mais Pois sem você encontra minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre pra nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu caos Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade que ficou O tempo me afastou Mas mesmo assim não paro de lembrar Essa canção essa canção Essa canção é sua Eu fiz foi pra você Eu sou mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida eu te amarei Você é meu caos Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade Saudade que ficou O tempo me afastou Mas mesmo assim não paro de lembrar Essa canção essa canção Essa canção essa canção Essa canção é sua Eu fiz foi pra você Eu sou mais linda pra você Eu sou mais linda que eu consegui escrever Mas são mais linda que eu consegui escrever Essa canção essa canção essa canção Essa canção é sua Eu fiz foi pra você Essa canção é sua Eu fiz foi pra você Por todos sempre em vida eu te amarei Eu fiz foi pra você 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 O ano é como um século, bom de amor em mim Não te esquecerei e o tempo passará Venha, vem amor em mim Naquele dia com você Volte amor, volte amor Venha, vem amor em mim Naquele dia com você Volte amor, volte amor Volte amor, volte amor Volte amor, volte amor Hoje eu pensei em você Não éramos tão próximos Por que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaremos Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Tem amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Era amor pra vida inteira Era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Por minha vida sem você não faz sentido Por minha vida sem você não faz sentido Por minha vida sem você não faz sentido Tá pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas É amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tô sendo ciúme do que não é meu Eu ficando com ela e ela com um amigo meu Será que pode pode ela beijando a boca de outra pessoa na minha frente? E eu fica de boa Será que pode pode a gente se beijar de novo? E eu quase inteiro gosto da boca de outro Será que chifre indificante? Conta, conta E nasce sua ponta Chifre indificante Conta, conta E é triste Pra ele dá amor Pra mim um paz e me deixe Tô sentindo ciúme do que não é meu Eu ficando com ela e ela com um amigo meu Será que pode pode ela beijando a boca de outra pessoa na minha frente? E eu fica de boa Será que pode pode a gente se beijar de novo? E eu quase inteiro gosto da boca de outro Será que chifre indificante? Conta, conta E nasce sua ponta Chifre indificante Conta Conta e é triste Pra ele dá amor Pra mim um paz e me deixe Conta, conta E nasce sua ponta Chifre indificante Conta Conta e é triste Pra ele dá amor Pra mim um paz e me deixe Ei, rojão pesado! Rafinha Biglobe, só tem um, hein? Essa vai pro meu fratão cafeta Fiz pro cara apaixonado Por que Você quis fazer aquele amor comigo? Será só por solidão Por que Você se entregou na hora do desejo Mas não tem seu coração E eu fiquei assim São fora de mim Tô sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Eu não consigo esconder Eu já não respiro mais Sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem do meu pensamento E feito passarinho Se mandou ao vento Fechou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração Vai te esperar Até um dia que você voltar Por que Não volta pra mim Por que Não vem de novo pra mim Por que Você quis fazer aquele amor comigo Será só uma solidão Por que Você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim Tão fora de mim Não sei Bora Zé Malhada Sucesso meu véi A minha big love É bom de verdade Hoje eu acordei tão triste E comecei a chorar Lembrando Lembrando de um grande amor Que não quer mais voltar Eu sei que fui o culpado da separação Mas quando a saudade bate no meu coração Mas quando a saudade bate no meu coração Sabe o que eu vou fazer No bar do pena vou beber agora Minha vida é sofrer Minha vida é sofrer Que a mulher que eu amo foi embora Sabe o que eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer No bar do pena vou beber agora Minha vida é sofrer Minha vida é sofrer Que a mulher que eu amo foi embora Hoje eu acordei tão triste E comecei a chorar Lembrando de um grande amor Lembrando de um grande amor Que não quer mais voltar Eu sei que fui o culpado da separação Mas quando a saudade bate no meu coração Sabe o que eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer No bar do pena vou beber agora Minha vida é sofrer Que a mulher que eu amo foi embora